Dá pra gente! Porra, quer saber? Peraí, a produção tá me chamando aqui? Tá me dizendo que eu não posso fazer essa piada. Peraí, peraí, deixa eu entender. Peraí, produção, o que aconteceu? Eu não posso fazer essa piada? Mas por quê? Ah, porque eu tenho vagina. Entendi, eu não posso fazer essa piada porque eu tenho uma buceta. Mas por quê? Os caras vão ficar chateados se eu continuar? Ah, vão chorar no banheiro. Mas no banheiro daqui, do porão ou no banheiro de casa? Ah, eles vão ligar o chuveiro depois. Se eu terminar essa piada, eles vão pra casa, vão ligar o chuveiro e vão chorar no chuveiro pra ninguém saber. Entendi. Que difícil, produção. Produção, se eu fizer essa piada, o que vai acontecer? Um cara vai pular aqui no palco, rasgando a camisa, gritando nem todo homem. Produção, Eu tenho uma coisa pra dizer pra você, produção. Você estragou a minha piada. Vai tomar no cu, produção. Eu tenho uma coisa pra você,